Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está a caminho do Japão para encontros oficiais com o primeiro-ministro e o imperador japonês, além de reuniões com empresário e investidores. O repórter João Pedro Neto já está em Tóquio e de lá traz os detalhes para a gente. A região metropolitana de Tóquio é a maior do mundo. São mais de 35 milhões de habitantes. É uma cidade vibrante e que também não dorme. E é aqui, na capital do Japão, que o presidente Michel Temer faz a primeira viagem de um chefe de Estado brasileiro ao país asiático em 11 anos. São vários compromissos durante essa visita. Uma série de encontros com o imperador, com o primeiro-ministro e com empresários e investidores japoneses. Além de relações diplomáticas e estratégicas, os dois países mantêm importante ligação nos negócios. O Japão é o sexto maior parceiro comercial do Brasil. Só no ano passado, o comércio entre os dois países atingiu mais de 9 bilhões e meio de dólares. E a ideia aqui é, além de reforçar os laços entre os dois países, promover oportunidades para o aumento do comércio e dos investimentos. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto. E antes de seguir para o Japão, o presidente Michel Temer passou o fim de semana na Índia, onde se reuniu com os líderes dos países do BRICS, grupo que reúne também Rússia, China e África do Sul. O presidente Temer incentivou que empresas desses países invistam aqui no Brasil. Quem tem as informações sobre esse assunto é a repórter Thaísa Dias, que está ao vivo direto do Palácio Planalto. Olá, Thaísa. Olá, Leandro. O presidente Michel Temer disse na reunião de cúpula do BRICS que os investidores vão encontrar o Brasil com estabilidade política, segurança jurídica e grande mercado consumidor e os convidou a participarem desse novo momento do país. Em seu discurso, Temer citou as medidas que estão sendo tomadas pelo governo brasileiro para melhorar o ambiente de negócios, como desburocratização de processos, redução dos custos de operação e previsibilidade jurídica. Ele também afirmou que as regras estáveis do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, apresentam oportunidades de investimento em 34 projetos iniciais nas áreas de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, óleo e gás. O presidente reafirmou ainda o compromisso do Brasil com o diálogo entre o BRICS e o setor privado. A reunião de cúpula do BRICS foi em Goa, menor estado da Índia situado no Mar da Arábia. Mas, apesar de distante, o local tem muito mais em comum com o nosso país do que se imagina. Vamos ver na reportagem. Goa, Índia. Cenário da oitava cúpula dos BRICS, uma mistura de religiões, hinduísmo, islamismo, catolicismo. Sim, catolicismo. Goa é o estado indiano que mais tem a ver com as terras brasileiras. Assim como o Brasil, Goa também foi colonizada por portugueses. Aqui eles ficaram até 1961. A marca dessa colonização pode ser vista nos nomes dos lugares, como por exemplo, dessa igreja, que se chama Igreja do Bom Jesus. São várias igrejas com nomes portugueses, principalmente na tradicional velha Goa. Até a bebida mais conhecida tem um quê brasileiro. Muito pouca gente sabe da importância do Brasil, principalmente aqui em Goa. O nosso símbolo aqui de Goa, e quando nós falamos sobre o turismo, é sempre não posso sair de Goa sem comprar um pacote de castanhas de caju e sem feninho. Mas há muitas coisas que sabem, mas vários outros não sabem que o caju, na verdade, veio do Brasil aqui para a Índia. Na Aline, a professora de portuguesa também fez filme sobre a conexão Portugal-Goa. Ela nasceu em Portugal, mas todos os seus antepassados são indianos. O português já não é mais falado por todos os habitantes de Goa desde a independência de Portugal, em 1961. Mas a herança ficou no dia a dia dos falantes da língua local. Muitas palavras do concaninho fazem parte, viram do português. E muitos nem sabem que viram do português, mas são do português. Por exemplo, o pão. De manhã vem o padeiro à frente da minha porta e eu disse, I want four pão. E ele sabe que eu preciso de quatro pães. Outra palavra, por exemplo, vestido, como eu gosto de usar. Vestido é uma palavra em concaninho com o mesmo significado. Goa vem para mostrar que Índia e Brasil, duas das maiores potências emergentes do mundo, têm mais em comum do que a participação no BRICS. Mas falar sobre BRICS nessa cidade irmã já é um grande incentivo para aproximar essas duas democracias multiétnicas ainda mais. E hoje o presidente Michel Temer teve um encontro bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Eles conversaram sobre medidas para ampliar os negócios entre os dois países. Foram assinadas parcerias nas áreas de defesa, agricultura e indústria farmacêutica, além de um acordo para facilitar investimentos. O Brasil é o principal parceiro comercial da Índia na América Latina. O intercâmbio com o mercado indiano foi de quase 8 bilhões de dólares no ano passado. Vamos ouvir um trecho da declaração do presidente Temer após o encontro. Nós verificamos o grande interesse de empresários brasileiros em aplicarem aqui seus recursos na Índia e estamos incentivando os empresários indianos no sentido de aplicarem no Brasil. Especialmente agora, quando lá lançamos um programa chamado Crescer, que visa precisamente a conceder várias atividades públicas ao setor privado. E hoje aqui no Brasil, até o dia 23 de outubro, tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com programação em todo o país. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Gabriela Noronha, que está lá na Esplanada dos Ministérios. Oi, Gabi. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. O tema escolhido esse ano foi Ciência Alimentando o Brasil. A escolha foi com base na decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que proclamou 2016 como o ano internacional das leguminosas. Em todo o país, governos estaduais e municipais, instituições de pesquisa em ensino e entidades ligadas à ciência e tecnologia vão realizar palestras, seminários abordando o tema. Muitos estados e municípios, inclusive, já criaram a sua própria semana aí, articulada a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Aqui em Brasília, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações será palco de um seminário sobre agronegócio, agricultura familiar, internet das coisas e manufatura avançada. O ministro Gilberto Kassab vai lançar a primeira publicação da rede global sobre segurança alimentar e nutricional. Quem quiser participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pode acessar a página do Ministério na internet, que é www.mcti.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Gabi, pelas suas informações e nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!